Vamos lá, Bruna Santos, boa noite Ricardo, minha TV Samsung NU7100, entrei no menu secreto e baguncei tudo, ficou sem áudio, desapareceu todos os aplicativos e no termo de privacidade só disse que o servidor está em manutenção. Então, Bruna, o que você fez, rapaz? Deixa eu te dizer uma coisa aí, tá? NU7100, Bruna, no canal do YouTube tem, se eu não me engano, o copia e cola desse modelo aí. O que é copia e cola? Eu peguei uma televisão, desde que essa sua aí, e eu tirei fotos do menu de serviço inteiro. Entra no canal do YouTube, procura assim, ó, copia e cola, só que eu acho que só vai ser para membros esse vídeo da 7100, tá? Mas caso você queira ver ele, entra lá, se inscreve no Membros, é um valor muito irrisório, vale a pena você entrar lá, porque lá vai ter um vídeo no qual eu não falo nada nesse vídeo, eu só faço a apresentação inicial e aí eu começo a foto passo a passo e aí o que você vai fazer? Você vai bater um confere. O que é que eu acredito que você tenha mexido aí para a televisão ter ficado assim, tá? Eu acredito que você mexeu no frontcaller, no painel tipo, no boom model, nesses três. Acho que nesses três aí você já conseguiu fazer isso, tá? Porque quando você mexe, você não consegue concordar com os termos de privacidade. E os termos de privacidade também, se ele não estiver concordando, você pode também tentar em fazer sabe o que? Você pode tentar trocar a rede de internet, mas nesse caso aí, para te ajudar aí, teria que ser o vídeo do Copia e Cola, que tem aí no YouTube, no canal do YouTube, e só que esse vídeo, se eu não me engano, ele está exclusivo só para membros, para quem é membro do canal, tá? Já aproveita e faz parte do clube de membro, entra lá para você assistir o Copia e Cola, é facinho e vai te ajudar, tá? Toma muito cuidado com o menu de serviço, porque lá não é um lugar para chegar e bagunçar, tá? Você pode acabar danificando a televisão, acabar perdendo a televisão, a televisão não, pode acabar perdendo a placa e tendo que trocar, colocar uma placa nova, porque diferentemente de um menu de usuário, o menu de serviço ele não reseta. Você não reseta o menu de serviço e ele volta aos padrões de fábrica. Não. Se você mexer no menu de serviço, ele vai ficar do jeito que você deixou. Então, assim, muito cuidado. Se você mexer no menu de usuário, você coloca restaurar os padrões de fábrica, ele volta aos padrões de fábrica. Menu de serviço é uma programação interna do sistema. Você não consegue resetar essa programação, então tem que tomar muito cuidado quando for mexer, tá? Entra lá, ô Bruna, e busca o vídeo do copia e cola da 50N17100, tá? Lá vai ter da 50N17100, vai ter da 49 e da 55, se eu não me engano, tá? Todas essas daí eu coloquei lá. Tchau. Tchau.